Seja bem-vindo a mais um vídeo de Um Italiano no Mundo Oficial. Meus amigos, hoje iremos a fazer uma receita que você nunca, mas digo nunca, você viu no YouTube ou em outras redes sociais. Do que estamos falando? Estamos falando de massa fresca de macarrão recheado com Nutella ao molho de chocolate branco, ok? Tá curioso? Então, meus amigos, agora vamos ver quais são os ingredientes dessa massa que nós iremos usar hoje. São dois ovos, ok? No lugar do sal, porque hoje não vamos fazer massa salgada, macarrão salgado, a gente vai fazer macarrão doce, massa doce. Então usaremos o açúcar. Depois usaremos cerca de 180, 200 gramas de farinha, ok? Farinha comum, tá? Não precisa ser de uma marca específica, tá? Precisamos de cerca de 150 ml de leite, leite integral. Para finalizar essa nossa massa, a gente precisa de coco ralado, no lugar que nós comunemente usamos o parmesão, ok? Para dar mais um toque chique. E também, por último, a gente precisa de um prato bem grande, porque nós iremos fazer ravioli recheado de Nutella ao molho de chocolate branco. Mas, como o molho é branco, não dá para destacar muito. Então, o que nós iremos fazer? Iremos pegar a nossa Nutella, ok? Iremos espalhar no fundo do prato para dar mais aquele destaque. E iremos colocar o nosso ravioli com molho de chocolate branco em cima. E finalizado com coco ralado, ok? Então vamos lá para a preparação, ok? Meus amigos, como já eu disse, nós precisamos de dois ovos e açúcar. Para não demorar muito o vídeo, eu já bati essa massa, ok? Então, o resultado da massa é esse daqui, meus amigos. Ok? Massa amarelinha, ok? Não é uma massa salgada, é massa doce, tá? Depois disso, o que nós iremos fazer? Depois de ter feito a massa, a bolinha de massa, iremos passar no cilindro aqui dentro, para fazer aquelas folhas como nós fazemos comunemente a lasanha, ok? E também, meus amigos, a mesma coisa da bolinha de massa que eu fiz. Eu passei no cilindro essa massinha que vocês estão vendo aqui, ok? O resultado é esse, ok? O resultado é esse aqui, ok? Lembrando mais uma vez que não é uma massa salgada, ok? É uma massa que vai açúcar, farinha e ovos, ok? Agora, meus amigos, uma vez que a massa está secada desse jeito, iremos a trabalhá-la fazendo aquelas formas, né? Aquelas forminhas de ravioli, ok? Então, vamos lá e prestem atenção. Então, meus amigos, aqui está a massa, ok? Iremos fazer esse ravioli, beleza? Então, vamos lá. Nós precisamos de uma forma, nesse momento eu peguei um copo, né? Que acho melhor, a melhor opção de fazer, para não machucar os dedos, né? Na hora que você vai apertar, né? Fazer pressão, ok? Então, vamos lá fazer esse ravioli. Uma vez feito isso, ok? Iremos pegar a nossa Nutella, a nossa querida Nutella. E com uma colher de chá, iremos colocar aquela Nutella que nós tanto gostamos, tá? Você pode caprichar do jeito que você quiser. Eu sou muito guloso, então eu coloco bastante, ok? Bom, o próximo passo com a OAC, iremos molhar um pincel, ou mesmo com a ponta do dedo, né? As beiradinhas das massas, só a beiradinha, aquela parte onde você não colocou o lixeio, para melhor grudar, ok? Na outra metade. Então, agora iremos colocar essas forminhas em cima da outra parte. Iremos dar uma leve pressionada, para que a outra parte da massa, dentro do ravioli, grude na outra metade, ok? Iremos repetir o processo com todos os outros. Esse é o resultado, ok? Um ravioli recheado de Nutella. Então, agora iremos passar nos fogões. O que vai acontecer lá? Agora, a próxima passagem é essa. Iremos ferver essa massa, ok? Eu confesso para vocês que já estou com água na boca. E iremos preparar junto um molho branco, que é feito de chocolate branco, ok? Totalmente doce, ok? Vamos lá. Meus amigos, agora que nós estamos aqui, a água está fervendo, ok? A gente tinha ligado bem com antecedência. E aqui está a fridireira, com fogo baixo, ok? Com leite, claro, sem nada dentro, ok? Agora iremos colocar dentro do leite, o chocolate branco, ok? Ok, meus amigos? Então, aqui iremos colocar bastante chocolate branco. Mas muito mesmo, ok? Dependendo do gosto de cada um. Após ter colocado bastante chocolate branco, nós iremos com um fouet, ok? Iremos dar uma mexida e deixar um pouco para fazer a redução dele, ok? Lembrando mais uma vez, meus amigos, a massa, ela dá um sinal para nós quando está pronta. Qual é o sinal? É aquela de ficar na superfície, ok? Quando está na superfície, significa que a massa é bem assada e pode ser retirada. Vamos aguardar mais um pouquinho e não parar de mexer no leite. Que, na verdade, é aquele molho de chocolate branco, ok? Que vai servir para o nosso ravioli recheado de Nutella ao molho de chocolate branco, ok? O molho está pronto, galera. Então, o que irei fazer? Irei afastar um pouco a fridireira, ok? Porque não queremos que o molho fique muito duro. Falta mais um minutinho para a massa estar pronta. Então, nós iremos fazer o quê? Iremos colocar de volta o molho no fogão, ok? O molho de chocolate branco. Iremos incorporar a nossa massa, ok? Essa é a nossa massa que acaba de ser fervida. Iremos incorporar. Iremos dar uma mexida, ok? Digna de um grande chefe, que também vocês podem fazer em casa com muita atenção. E se você é uma criança, né? Você pede ajuda para os seus pais te ajudar, ok? Bom, o nosso molho com a nossa massa está pronto. Vamos lá na bancada aí para fazer a preparação da parte final. Bom, meus amigos, então a gente vai na parte final, ok? Vamos pegar um prato, como eu já tinha falado antes para você, ok? Iremos usar a nossa magnífica, a nossa deliciosa Nutella, ok? Não podemos fazer a menos, ok? Nutella é para sempre, para a vida toda, entendeu? Como um diamante, entendeu? Então, nós iremos colocar a nossa querida Nutella bem lá no fundo, ok? Agora, uma vez feito isso, meus amigos, está vendo aqui? É só colocar bem no fundo, ok? Para dar um destaque ao molho branco. Iremos colocar o ravioli recheado de Nutella ao molho branco de chocolate nesse prato. Para dar mais um destaque, ok? Bom, meus amigos, aqui estamos. Iremos pegar a nossa frigideira, ok? Com a nossa massa, iremos colocar bem aqui, ok? Lembrando que isso é uma demonstração para vocês. Vocês podem fazer tonelada, né? De massa assim, ok? Iremos catar o nosso molho branco, que na verdade é aquele molho de chocolate, ok? O chocolate branco, iremos colocar por cima das nossas massas. O resultado, meus amigos, é de deixar vocês e todo mundo que está assistindo esse vídeo com água na boca. É uma coisa maravilhosa. Isso, meus amigos, é o produto final. Mas, espera aí, está faltando alguma coisa. Isso mesmo. Como nós, né? Na massa salgada, né? Na massa de macarrão, colocamos parmesão. Nós iremos colocar o coco ralado, meus amigos. Então, pronto? Vamos lá. Aí que chega a chuva de coco ralado. Isso é o prato, meus amigos. Ravioli recheado de Nutella ao molho branco de chocolate, ok? Agora, estou com dó de cortar para não destruir, ok? Estão vendo que já saiu a primeira camada de Nutella aqui, entendeu? Deixa eu virar para cá para mostrar melhor a vocês. Olha aqui, olha. Meu Deus, isso que delícia. Um ravioli, um ravioli, meus amigos, de Nutella. Nutella ao molho de chocolate branco. Meu Deus, que delícia. Uma pura delícia, meus amigos. Antes de experimentar, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de agradecer a nossa querida marca Nutella. Sem essa marca aqui, não poderia sair um produto fantástico como esse de hoje que nós fizemos, ok? Então, agradeço de coração esse creme de avelã, essa Nutella, ok? Originária da Itália, que desde a época de 5 anos de idade, mais ou menos, eu estou consumindo até hoje. Erei consumir pelo resto da vida. Vamos experimentar. E confesso que estou com água na boca. Olha o chocolate branco, galera. Olha o chocolate branco. Não aguento, cara. Não aguento. Simplesmente, única. Única. É também única no YouTube. Cara, estou quase desmaiando, cara. É tão gostoso que é. Pode cortar que vou comer tudo. Vou arrebentar. Vou lamber o prato aqui. Pode cortar. Então, meus amigos, vocês gostaram da receita? Gostaram dessa prelibateza que hoje fizemos com vocês? E também com a participação especial da nossa Nutella? Espero, meus amigos, que vocês também façam essa receita. Uma receita que você não vai encontrar em lugar nenhum. Massa fresca ao macarrão com recheio de Nutella ao molho branco. Que seria o molho branco, o molho de chocolate. Não vai encontrar. Essa é a primeira receita, cara. De macarrão fresco recheado com Nutella ao molho de chocolate branco. Entendeu? Então, meus amigos, se você gostou da receita, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Compartilhe nas redes sociais. Essa maravilhosa receita, ok? Muito obrigado. A gente se vê a próxima semana. Valeu!